Acompanhe agora a variação na ocupação de leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, na semana passada, segunda e terça, 71%. Quarta, 69%. Quinta, 68%. Sexta, 69%. Sábado e segunda, 70%. Terça e quarta, 69%. Hoje, queda para 67%. Em Franca, na última segunda, índice em 55%. Terça, 59%. Quarta, 53%. Quinta, 54%. Sexta e sábado, 66%. Segunda, 64%. Terça, 63%. Quarta, 66%. Hoje, não divulgado. Em São Carlos, segunda, 78%. Terça, 82%. Quarta, 84%. Quinta, 76%. Sexta, 78%. Sábado, 84%. Segunda e terça, 80%. Quarta, 82%. Hoje, não contabilizado. Em Araraquara, na última segunda, 70%. Terça, 62%. Quarta e quinta, 57%. Sexta, 62%. Sábado, 64%. Segunda, 62%. Terça, 58%. Quarta, 53%. Nesta quinta, os dados estão em processamento.